Elden Ring é um baita jogo, tá? Tem muita gente jogando e você às vezes, ah, não consigo, muito difícil, tô com medo, meu irmão. Esta série de vídeos do Patifon facilitando Elden Ring é pra facilitar a sua vida. Sim, pra você conseguir explorar esse jogo maravilhoso, vencer esse desafio e curtir uma aventura muito boa, que tá cada vez melhorando, tá? E no vídeo de hoje eu vou ensinar algo, porque não tem como você fugir de farming nesse game. Também não tem muito como você fugir de macetes, mano. Tem os caras que jogam muito Souls e que jogam há anos e que foi crescendo, acompanhando, que tem todas as manhas. Esses caras, mano, são loucos. Eles enfrentam os chefes pelados, eles fazem de tudo, mano. A comunidade do Souls é maluca, é um monte de gente que ama o jogo, que joga que nem doido, que joga 10 mil horas do jogo. Então assim, mano, o que eu tô aqui fazendo pra você é pra você que é novo no jogo, pra você que não tem muita experiência, pra você que não é muito bom no Souls, assim como eu, tá? Então o que eu tô mostrando aqui pra vocês é sempre um caminho de facilitar. Não tem como você fugir do farming no jogo, você precisa farmar. E no jogo a gente tem algo muito importante, que são as runas. As runas, como você já deve saber, a essa altura do campeonato, são utilizadas pra upar o seu personagem e pra comprar coisas, né? Nos mercadores, magias, armas. Então assim, a runa é a moeda do jogo e a runa também é o XP do jogo. Então é importante demais que você ganhe muitas runas ao longo da sua gameplay, tá? Se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar uma playlist no topo da descrição. E eu espero que você assista pelo menos o primeiro vídeo. Porque o primeiro é 20 minutinhos muito rápido, que eu ensino a rota inicial, que eu falo um pouco de build, é um geralzão. E nesse vídeo hoje a gente vai fazer o farming, além do que tá com guia de castelo, como matar os bosses facilmente, né? Pegando seus pontos fracos e tudo mais, tá? Lembrando, eu não estrago o jogo, então não tem cheat code, não tem hack, não tem nada disso. São maneiras naturais, ferramentas colocadas pelo próprio jogo, pra você poder fazer o grind, pra você poder evoluir, Pra você poder ficar melhor no Elden Ring, tá bom? Beleza, mano, qual que é esse esquema aqui? Esse aqui a gente vai ganhar runas. Eu tô ali com 19 mil runas, tá? Como vocês podem ver ali no cantinho. E eu vou dar uma descansada. E é muito fácil, você só tem que matar aquele dragão ali. Tô brincando, tá? Tô brincando, tô brincando. Mas queria dizer que vi alguns conteúdos assim na internet aí. Tem um pessoal que fala, ô, pra você grindar, é só você matar todos os bosses do jogo. Ah, vá, é? Porra, aí é foda. Isso aqui é comum, tá? Essa ferramenta do jogo de descanso, Ela é boa e ruim. Porque você tem que matar os inimigos de novo. Mas ela é boa, porque você pode matar os inimigos de novo. Não vem, não vem. Esse é o inimigo que você vai farmar, tá? Ative esse inimigo, esse bonequinho pequenininho, Que você está pulando e cada ataque que você dá, ele cai no chão. E agora você vai dar um ataque e finalizar ele, assim, fácil. Olha o meu XP. 1094 pontos. 1094 runas, né? Não é XP. 1094 runas. Esse bichinho. Essa lutinha de 2 segundos. Isso que eu errei, tá? Eu errei. Porque se você der o backstab nele, Que é o que eu vou tentar fazer agora. Já não vou conseguir de novo, ó. Já errei de novo. É sempre assim, mano. Arma de duas mãos empunhada. Pula. Dá o ataque pesado. Backstab, né? No caso aqui, não é nem. Backstab. É o stab. Ali, como vocês podem ver, tem uma arvorezinha dourada. Mano, e você tem uma porrada desses bichos. Sozinho. Pô, Mati. Mas pera, isso está muito fácil. Isso é bug, Pati. O que está acontecendo? Você está matando uns bichinhos pequenininhos desse. Está ganhando esse monte de XP. O que está acontecendo? Então, não é bug. Esses bichos são fortes, tá? Eles são bichos late game. E é um bicho, mano. Se ele me der um hit aqui, eu vou morrer. Porque eu estou matando... Tá, eu não, né? Eu estou... Porque, tipo, eu já estou mid late game. Eu estou com a build avançada. Eu estou mid early game. Mas eles, mano... A maioria de outras pessoas, eles vão matar num hit só, tá? É um hit kill esses bichos aqui, velho. Se você apanhar, você vai morrer. Só que eles são lentos. E eles são frágeis. E eles não têm postura nenhuma. Eles caem muito rápido. Então, assim... São criaturas muito boas de farmar, tá? Você tem que tomar cuidado, principalmente, para não pegar grupo deles. Tem alguns lugares que tem dois. Eu vou mostrar para vocês. Mas, enfim... Esse é o farm, mano. A gente vai chegar... Eu vou mostrar agora para vocês como chega aqui. Você já deve estar maluco, né? Patife, pelo amor de Deus, abre o mapa. Eu preciso ir aí. Eu quero comprar uma arma nova. Eu preciso de 30 de strength. Olha, ele ainda me deu uma armadura. Milícia vulgar. E, no mínimo, deve ser bem boa. No mínimo. É uma bosta. Ela tem uma resistência boa ali. Mas é uma bosta. Ela é leve, pelo menos? Ela é leve. Mas é uma bosta. Beleza. Patife, me mostra no mapa. Como que eu chego nesse lugar, velho? Socorro. Bom, mano. A gente está longe, tá? A gente está longe. Então, esse vídeo aqui, como vocês podem ver, tem o esquema do farm, que eu vou mostrar para vocês. Mas também eu tenho que mostrar a chegada. E agora a gente vai para uma viagem. Então, se acomode aí na cadeira, tá? Eu vou mostrar o caminho completo. Eu vou imaginar que você está lá no comecinho do jogo, porque tem uma rota meio longa e não é fácil de fazer, tá? Então, eu vou imaginar que você seguiu os outros vídeos do tutorial, tá? Então, que você, pelo menos, já garantiu mais ou menos que você conseguisse chegar na cabana da colina da tormenta, tá? É aqui que você precisa chegar. Talvez você tenha outros checkpoints mais perto. Talvez você já tenha, por exemplo, liberado esses arredores. Não sei, mano. Mas, a princípio, eu vou imaginar que vocês estão aqui na cabana da colina da tormenta. Por quê? Porque é o checkpoint que eu liberei lá no primeiro vídeo, né? Então, é o caminho do primeiro boss. Enfim, então, aqui eu tenho, mano, minha plena convicção de que você já liberou. Lembra? Foi aqui que você pegou a minazinha ali. É a magia da água viva, né? Enfim, então, eu imagino que aqui você já chegou, né? Apesar de ter essas marcações do mapa, mas tudo bem. Resumidamente, eu vou colocar uma marcação 5 aqui e vamos que vamos até a cabana do maluco, tá? Essa é a cabana do maluco. Qual que é a cabana do maluco? Essa aqui eu não ensinei no outro vídeo, por isso que eu estou falando. A gente vai no local ali, onde tem um cara que vende cinzas da guerra, tá? Que são aqueles equipamentinhos lá que a gente... São aquelas habilidades das armas, né? É aqui, ó. Então, você vai chegar aqui, você vai descer do seu cavalo e você vai ativar esse shrinezinho que tem aqui, certo? Eu vou, inclusive, ativar ele porque eu quero colocar o próximo marcador do mapa. Eu vou fazer etapa por etapa para facilitar a vida de todo mundo. Na verdade, é porque vocês não vão ter mapa. Então, é importante que eu vá fazendo um por um, porque aí você consegue alinhar o seu negócio aí. Sua próxima meta é chegar na ponte, ping 1. Depois disso, você vai chegar até mais ou menos aqui, ping 2. Depois, você vai subir até mais ou menos aqui, ping 3. Até aqui, varanda ping 4. Depois, até aqui, ping 5. Esse aqui é o ponto mais importante, tá? As ruínas de Kaelin. Eu já vou mostrar o porquê quando a gente chegar lá. Então, vamos fazer nossa viagenzinha. Puxa. Aqui está a estrada, né? É, aqui está a entrada, a estradinha com a ponte. Beleza. Se vocês caminham aqui, na verdade, o que acontece? Tá? Vamos lá. Honestidade aqui. A gente trabalha na base da verdade. Foi sorte eu achar esse lugar. Principalmente porque, contei na live, quem estava na live viu. Eu, eu, a gente... Não sei porquê, mano. A gente estava trocando ideia com o Nofax na live ontem. Inclusive, se você não está vendo as lives, você está moscando, tá? Estão bem legais. Esse aqui, inclusive, é o meu personagem da live. Esse não é o Smurfinho. Puxa, esse não é o Smurfinho, tá? Isso é importante falar. Vocês vão entender o porquê quando eu chegar lá no local do farm, tá? Mas, beleza. Aliás, tem bastante gente perguntando sobre builds. Eu vou fazer um vídeo de builds, tá? Em breve. Aqui, dá pra cair de boa sem tomar dano. Aqui também. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui nessas quedas. Eu vou ignorar esse maluco aí, por enquanto. Aliás, o que a gente quer é chegar naquela ponte. Naquela ponte tem um mini boss, que é o Cabeça de Abóbora. Mas a gente vai só ignorar ele. Ele vai te ignorar também, né? A real é essa. Tipo assim, a gente ignora ele, mas ele ignora a gente. Estamos juntos. Cheguei na ponte, um dos marcadores. Vamos seguir. Ah, isso aqui foi sorte. Ontem eu cheguei... Eu não sei porquê. Eu tava conversando com o Nofax. Eu não lembro. Talvez vocês estivessem na live ontem e lembrem. Eu cheguei num lugar muito da hora. Com uma porrada de dragão e os caralhos. E eu só descobri esse lugar por causa dos dragões. E, mané, eu descobri. Eu falei, caralho. Mas é por causa dos dragões, mano. Foi muita sorte mesmo. Foi muita sorte mesmo, tá? Enfim, estamos chegando em mais um ping. E, consequentemente, em mais um local da graça. Lembra de liberar ele, tá bom? Os arredores do vilarejo. Você vai passar pelo barqueiro do Tibia. Quem entendeu? Entendeu? Quem não entendeu... Vai entender agora! Sim, porque ele, de fato, chama barqueiro do Tibia. Entendeu? Ele é marinheiro de Tibia. Errei. Ah, mas não é o marinheiro. Pô, ele é um barqueiro, né? Aí não foi eu que errei, não. Aí foi a tradução do jogo. Beleza. Seguimos a estradinha. A princípio, sem segredo, como vocês podem ver. A gente vai passar por alguns inimigos perigosos. Mas que não vão te fazer mal nenhum. Ah, para pra matar esses bichos? Não. A princípio, não. Depois você volta com calma. Faz eles tranquilos. Depois você estiver grindado. Você vai estar forte, amigão. Você vai farmar pra cacete. Você vai ficar forte. Beleza. Aqui eu tenho que ir para... Bom, pode fazer o caminho das estradas. Fica mais fácil para você. Lembrando ali, ó. Tem uma igreja. Eu estou guardando para uns vídeos. Mas tudo bem. Vamos só ignorar ela. A gente vai passar por aqui. Vai ter aquela barreira de fogo. Sai, cachorrão! A gente vai pular ela. Eu não sei se dá para pular. Eu sempre pulo ela aqui pelo cantinho. Aqui, mano. Ontem na live eu vim para cá. Nada a ver, mano. Enfim. Aqui tem mais um ponto para descansar. Descanse neste ponto, tá? Que a gente vai para o próximo agora. Cuidado com esses bichos que eles são meio chatos. Beleza? A gente vai circular por fora. Mano, vai liberando todos os TPs, tá? Vai liberando todos os TPs. É importante. Principalmente para vídeos futuros. Fala, galera! Qual foi, mané? Os caras estão ali meio perdidos, parece. Estão andando cada um para um lado. Beleza? Passamos por aqui. Se você passar aqui por cima vai ser mais fácil. Porque você não vai ter que enfrentar esses bichos aí na caravana. Ali a gente vai ter mais um spotzinho. Vamos passar por fora. E ali na frente vai ter mais um. Bom, que a gente vai liberar, tá? Isso aqui é importante. Inclusive, eu vou parar. Esse aqui, no final das contas, é o mais importante de todos eles, tá? Por que, Patife? Pela posição que ele fica. A gente quer chegar desse lado aqui. No oeste da fenda do dragão. Só que isso aqui, vocês podem até ver pelo mapa. É um abismo, tá? Meu Deus, Patife, é um abismo. Como que eu passo por esse abismo? Vocês vão ver o tamanho desse abismo. Eu já morri nesse abismo. É, tentando descobrir essa rota para vocês. Tá achando que é fácil? A minha vida é um pouco. Mas, enfim. Aqui tem um abismo. Você tem que tomar muito cuidado. O segredo é só ir circulando ele. Vai aparecer na hora. Daqui a pouquinho. Muito rápido e muito claro para vocês. Vocês vão ver. Claro que esses bifos são chatos. São fortes. E eles são rápidos. Vai passar por esse cantinho. Ó. 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 Ópa. Tchau, abismo. É isso. Beleza? É importante você fazer isso aqui, tá? Eu estou dizendo. Porque, mano, se eu não mostrar no detalhe, às vezes o pessoal fala... Opa, a gente me perdi. Vou dar mais um descansinho. Porque você, obviamente, vai liberar esse ponto. Eu só não quero estar sendo seguido. Porque agora a gente vai fazer as próximas marcações do mapa também. Certo? Você vai seguir essa rota até essa bifurcação. Vral. Marcou. Você vai seguir. Aí. Você vai vir até aqui. Vai se manter à esquerda. Pode pingar aqui. Vai passar por aqui. E vai chegar nessa bifurcação aqui. Aqui é um ponto muito importante, tá? O ponto 4. Então, vamos que vamos. Seguir o nosso rumo. Caminhando contra o tempo. Sem rumo. Sem documento. Lembrando, mano. Você está numa área mid-late game aqui, tá? Então, são criaturas fortes. Então, não se preocupa aqui. Você libera o mapa da região. Caso você queira. Tá? Olha essa região aqui, ó. Quem estava na live viu. Eu caí nesse lugar. Eu falei... Que? Só que eu vim lá por cima. Eu dei uma volta mó cabulosa e tal. Tá aí aqui, mano. Aqui é da hora. Essa região é a mais da hora. Por enquanto, do jogo, viu? É que eu gosto muito de dragões. Também tem um pouco disso, né? Mas é muito da hora mesmo, tá? Nossa, é muito pica. Tá maluco. Inclusive, vou passar aqui por baixo. Até para evitar um... Entre aspas, spoiler. Não, spoiler. Porque não é revelação da história. Mas é revelação de ambiente, né, mano? E, pô, é um ambiente muito legal, velho. Aqui você tem a opção também de passar ali por cima, tá? Inclusive, vai ser mais fácil. Eu vou passar por baixo de novo. Para não mostrar um negócio que eu não quero mostrar para vocês antes da hora. Mas vai ali por cima, tá? E aí você consegue descer nessas pedras aqui, ó. Desse canto aqui. É difícil, mas... Vai ser mais seguro, porque você evita passar por esse dragão aí. Tem esses brothers que são lanceiros, são chatos pra cacete também. Tome cuidado. E a gente já está chegando quase no ponto da bifurcação. Que eu falei para ele. Nossa, eu falo muito, né? Desculpa, tá chate. Mas eu tô ensinando, né? É isso. Você entra na sala de aula, o professor não fala nada. Caralho, professor. Desculpa. Cuidado com esse cara aqui, ele é bem forte. Se você te dá um hit, você tá morto, tá? Vambora. Beleza. A bifurcação é importante. Cuidado com os raios. Eles caem em cima dessas plantas aí. Então desvia pela esquerda. Você pode ir pela esquerda ou pela direita. Venha pela direita, tá? Por quê, Patife? Pela direita. Se eu for pela esquerda, você vai bater de cara com o dragalho. E você não quer bater de cara com o dragalho, tá? Porque o dragalho vai te matar. É só por causa disso. Farm sempre essas tumbas, tá? Só pra vocês terem noção. Isso aqui eu tô guardando pra um vídeo futuro, mas... Você tem muitas runas aqui. Guarda as runas. Eu guardo as runas, mano. Runa é bom, porque sempre te salva. Quando você menos, você espera uma runinha te salva. E aí você precisa descer aqui, tá? Ah, Patife, mas é muito alto este salto. Porque ali, ó, você vai enfrentar o dragão. Você pode tentar passar pelo dragão, tá? Talvez ele não te mate. Mas eu prefiro vir por este cantinho aqui, tá? Vou dar exatamente a posição, tá vendo? Aqui, dragão. Aqui, descidinha difícil. Você vai descer nessas raízes. Você vai descer aqui. E aqui já dá pra pular praticamente já. A gente vai com mais cuidadinho. So, chegou aqui. Tem mais um localzinho de graça aqui. Tu vai descansar. Tu vai passar tranquilamente por esta pequena e humilde ponte. Aqui eu vou te dar um toque. Pra você ainda ficar ligeiro, tá? Você já vai estar na região do... Olha o dragão ali, ó. Que a gente tá evitando enfrentar. Ele tampa aquela ponte. Você não vai conseguir, tá? Confia no Patifino. Você vai passar por este canto. Você vai dar a volta por aqui. Você vai ter umas criaturas aqui, bem chatinhas. E você vai tomar Poison. Puta, eu tinha esquecido o Poison, hein? Tinha esquecido o Poison. Isso é importante, porque é um Poison forte, tá? Que você vai tomar aqui. É, mano. Porrada. E além do Poison, tem as criaturinhas do mal aí, né? Que é os nossos farmzinhos. Virou à esquerda. Pateou. Corre na direção da ponte, praticamente, do dragão, né? Deu pra ver? Se não deu, volta e vem menos velocidade, tá? Não tem segredo. Ahn... Chegamos aqui. Tô tomando muito dano. Mas tranquilo. Vai bebendo uns flasquezinhos. Caiu aqui embaixo. Eu acho que eu caí de muito alto, mas deu mesmo assim. Desmontou do cavalito. Liberou este local de graça, tá? A grande ponte de... Como? Faro. Hoje não, Faro. Beleza. Colamos aqui. E agora você vai começar o farm. Outra coisa importante. Lá em cima tem uma arvorezita. Mas, mano, o caminho é esse, tá? É aqui que você vai fazer o seu farm. Meu Deus, Patife. Foi uma viagem em mundo. Foi mesmo. Mas vale a pena. Só uma vez. Depois vai liberar o fast travel. O spawn sempre deixa esse bicho de costas pra você. Então, só vem. Espeta as costinhas dele. Se você matar no backstab é mais fácil, tá? Mas se eles te verem, não dá trabalho. Principalmente se você dá um ataque pesado de cima pra baixo. O loot deles, por si só, já é muito bom. Tá? O farm deles já é muito bom. E a gente vai voltar aqui e circular. Mano, talvez, caso você não queira fazer essa rota inteira... Talvez até compense você se tiver com SSDzinho e tal. Uma nova geração e tudo mais. Talvez valha a pena até você ficar repetindo o descanso e matando aquele primeiro. Tá ligado? Não sei, mano. Desenha a sua rotinha aqui, tá? Não tem muito segredo. Como vocês podem ver, não são bichos difíceis de matar. Você circula por fora e ele não te vê. Ele é lento. Ele é... Mano, ele é tudo de bom pra você farmar, mano. E ele dá muito XP. Sério. Pô, sei lá. Você mata o segundo boss do game lá. Você ganha 30 mil XP, tá ligado? Mano, só que... Quanto tempo você leva pra matar um boss? Saca? E olha isso aqui, mano. É muito bom. E eu sei que, mano, no final das contas, as runas acabam travando a gente. E eu precisava de um lugar de farm pro meu personagem da stream. Que é esse aqui, né? Que é o paladino. E isso é muito bom. Ah, Pai Tiff, por que você não está com o Smurfinho? Por que o Smurfinho não funciona aí, nesse farm tão bom? Cadê o segredo? Cadê a safadeza? Então agora eu vou ter que revelar pra vocês. Talvez vocês fiquem um pouco bravos comigo. Talvez não. Ah, sim. Dá. Dá pra você farmar com o mago? Dá. Tá ligado? Dá. E dá, dá. Ah, você é do mago. Não fique bravo comigo, tá? Tanto... Ó, eu já vou falar o porquê que você não deve ficar bravo comigo. Porque uma das coisas que eu fiz ontem foi descobrir aonde estão esses cajados. O pessoal estava pedindo cajados de mago. Eu já descobri. Em breve. Cajados de mago. Inclusive, um desses cajados aqui é tipo um dos melhores do jogo. Tá? Eu estou pensando em vocês também. Mas esse farm aqui não funciona com magia, tá? Infelizmente não funciona. Esses bichos tem um med que resiste absurdo. Aqui vai ter uma sementinha, tá? Algumas coisas você precisa ter cuidado. Com aquele cara lá de cima. Deu pra ver, né? Tem um cara lá em cima. Não vou mostrar muito. Tem um cara lá em cima. Cuidado. Aqui na esquerda tem aquele lugar que tem dois que eu mostrei no começo do vídeo. Toma cuidado. O ideal é que você pegue sempre eles sozinhos. Se vier dois pra cima de você, foge. Vai lá. Descansa. Refaz o farm. Tá bom? É o melhor farm do jogo. Tá? Eu achei até o momento. É possível que com o tempo a gente vá encontrando mais. Puta, Patife não gosta de ficar farmando XP. Eu preciso fazer? Alguma hora eu acredito que você vai precisar fazer, tá? É um pouco inevitável. Não tem como. Esse jogo demanda bastante de habilidades. Patife, mas não dá pra fazer como mago. Por quê, né? Eu já vou mostrar pra vocês. Como eu falei, eu tô pensando em todo mundo. É difícil. Cada personagem tem características muito únicas. Então eu infelizmente não vou conseguir, às vezes, abordar todas. Mas é o jeito. Se você fez um mago híbrido, tá? Que tem destreza. Você vai conseguir fazer isso aqui de boa. Com uma boa arma. Mas se você fez um mago full inch, você não vai conseguir fazer. Só pra vocês terem uma noção. Deixa eu... Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha, vocês viram o quanto que o ataque físico dá nesse bicho, né? O quanto que eu deixo eles incapacitados, né? Com os ataques e tudo mais. Agora, olha. Infelizmente, minha bola de fogo é muito forte. E, ó. Deu pra ver? É difícil. Mas lembrando, matérias de frente não... Opa, vou morrer. Caralho. Tem que tomar cuidado, viu? Por isso que não dá. É difícil. A briga aqui na magia vai ser difícil. Infelizmente, né? Não tem muito o que fazer. Mas é um bom lugar pra grindar, tá bom? Então vem com tudo. Vem na fé. Inclusive, se você for vir aqui, eu vou deixar uma mensagem pra gente. Aí vem cá e dá like na minha mensagem. Cadê? Modelo. Vai ser aqui. Palavras. Deixa eu ver. Batalha corpo a corpo adiante. E eu vou dar um tchauzinho. Um acenar. Pode vir aqui e avaliar minha mensagem, tá? Deixando pra você desse vídeo. Se você avaliar, você é humilde. Tá bom? É isso, manos. Terminei aqui por aqui esse vídeo. Em 20 minutinhos eu ensinei o farm pra você. Pati, quanto dá pra farmar? Mano, eu creio que você vai matar... Porra, é por volta de... Uns mil de XP por minuto, mano. Porque é muito rápido matar esses bichos. Eu não desenhei necessariamente o melhor caminho possível, mas, mano, vai explorando. Tem uns ali embaixo. Tem uns mais pra cima. Nossa, troca até que eu bocassei. Acredito no que eu falei. Caralho. Desculpa, tá? É, enfim. Beleza? Da hora, né? De nada. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E muito importante pra mim também que você compartilhe esse vídeo. Dessa maneira, mais pessoas jogam Elder Ring. Quanto mais pessoas jogam Elder Ring, mais a gente pode twittar sobre Elder Ring e todo mundo vai se sentir feliz. É isso. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Galera da Magia, me perdoa, tá? Tô pensando em vocês. Tô escrevendo um roteirinho aqui. Caçando itens de mago. Montando uma build top. Tá? Desculpa. Amo vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.